O desempenho de valor fica caro e então não veem o retorno que podem ter desse tipo de investimento, que eu considero um investimento. Portanto, eu acho que ainda há muito percurso a fazer. Felizmente, começamos, como o Passos disse há bocado, há três anos. Há três anos era bem diferente o espectro desta área. Neste momento...